E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro Os Ensaios de Warren Buffett, de Lawrence Cunningham. Na aula passada, focamos nos princípios básicos do mercado financeiro, fundamentais para a lei da oferta e demanda influencia nos preços das ações, gerando os movimentos de alta, o touro, e de baixa, o urso. Quando olhamos para um gráfico do mercado financeiro, com todos os seus números e cálculos complexos, a primeira impressão é de que é uma ciência exata. Porém, a causa das oscilações não está nos números ou leis da natureza, mas no comportamento das pessoas, que na maioria das vezes não são racionais. A primeira grande lição de Buffett é nunca nos esquecermos de que o mercado tem um humor, resultado do efeito manada, fazendo com que as pessoas mudem as regras do jogo, alterando o resultado final. Logo, esse fenômeno deve ser tratado como uma ciência humana. Quando as pessoas estão com medo, vendem suas ações, e essa queda na demanda também derruba os preços. Quando o cenário é de otimismo, os investidores procuram por mais ações, e o aumento na demanda eleva os preços. Percebeu como todo esse movimento é puramente emocional? O principal conselho de Warren Buffett para lidar com o humor dos mercados é ir na contramão do efeito manada. Quando todos estão pessimistas, a queda nos preços vai criar uma grande oportunidade de comprar ações na baixa. Logo, você deve ser otimista. No entanto, quando as pessoas estiverem otimistas, as ações ficarão caras, pedindo cautela. Ao comprar na baixa e vender na alta, você está indo na contramão do mercado. Essa, geralmente, é a atitude mais inteligente. Também vimos anteriormente que empresas com goodwill possuem uma vantagem competitiva duradoura, sendo menos vulneráveis a crises externas. No exemplo que demos da venda de água, o preço da garrafa estava em queda no parque aquático enquanto se valorizou muito no deserto, provando que nem sempre o valor atribuído a uma ação é igual ao seu valor intrínseco. O conselho de Warren Buffett aqui é bem claro. Primeiramente, escolha uma ação com goodwill e, em seguida, espere que uma onda de pessimismo derrube seu preço para um valor menor ou igual a seu valor intrínseco. Se essa ação realmente possuir uma vantagem competitiva duradoura, vai se valorizar novamente. Ao comprar dentro dessa margem de segurança, você vai aproveitar uma grande oportunidade de lucrar com o seu bom desempenho, uma vez que entrou no momento certo. Nunca se esqueça que as emoções possuem um papel importante nas atitudes de quem investe. Períodos de pessimismo podem fazer até o preço de uma empresa com vantagem competitiva ser subestimado, porque as pessoas agem por impulso e, às vezes, não se dão conta disso. Mas a solidez do negócio vai fazer o seu preço aumentar novamente e, se você entrar no barco na hora certa, vai ganhar muito com isso. Logo, compre várias garrafas de água no parque aquático se achar que local pode virar um deserto. Resumindo a fórmula, compre ações de empresas com goodwill em períodos em que a queda no seu preço fizer com que sua cotação fique menor ou igual ao seu valor intrínseco, visando uma valorização futura, mais provável nesses tipos de negócio. Outro conceito muito importante da última aula foi a diferença entre diversificação e concentração de ativos. Vimos que investimentos de maior retorno sempre possuem mais risco envolvido e a diversificação é usada por muitos para reduzir essa incerteza. Mas será que vale mesmo a pena diversificar? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender de onde vem o risco. Toda ação possui um risco externo, vindo das oscilações de mercado. Mesmo se o negócio for muito bom, não há como garantir que o seu preço nunca vá cair, pois crises externas, pandemias e problemas políticos podem afetar a cotação de qualquer ação, mesmo que temporariamente. Essas ameaças são difíceis de prever e a diversificação é útil nesse caso, reduzindo o risco. Enquanto ter uma carteira muito concentrada, pode aumentar as incertezas. O segundo tipo de risco é o interno, relacionado a características do próprio negócio. Mesmo num cenário econômico favorável, um mau negócio pode quebrar. Nesse caso, diversificar suas opções só aumenta o risco, já que vai exigir que estude mais empresas, atuando como um malabarista. Por outro lado, se concentrar suas alternativas, poderá se dedicar a conhecer muito bem poucas companhias, fazendo escolhas mais racionais. Aqui, o conselho de Buffett fica claro. Se preocupe com o que está, de certa forma, sob seu controle. O risco interno. Se estudar uma companhia a fundo, pode descobrir se existe ali uma vantagem competitiva duradoura. Com relação aos riscos externos, não há nada que possamos fazer para prevê-los. Isso torna a análise interna muito mais importante, revelando a estratégia de uma carteira concentrada como a mais inteligente. Uma carteira mais diversificada exige um baixo conhecimento em cada empresa, te deixando vulnerável a crises. Por isso, os investidores que atuam dessa forma possuem uma perspectiva de curto prazo, ficando atentos a qualquer movimento para comprar ou vender, o que exige uma grande dedicação de tempo. Por outro lado, ao optar pela estratégia de Buffett, você precisará conhecer melhor cada negócio que entra, visando o longo prazo e dedicando maior tempo no começo, quando estiver analisando as alternativas e menor depois, já que não ficará comprando e vendendo o tempo todo. Como Buffett costuma dizer, é melhor estar correto algumas vezes do que errado uma porção delas. A melhor estratégia para reduzir o risco é conhecer, não diversificar. Obviamente, a Berkshire tem tanto capital disponível que, apesar de estudar cada negócio, acaba possuindo uma carteira diversificada mesmo assim. Mas, no caso deles, isso não significa ter que dividir o seu tempo, já que adotam um modelo descentralizado de gestão. Nós, meros mortais, temos apenas o nosso tempo individual, o que torna essas ideias mais importantes ainda. Para fechar com chave de ouro, vamos relembrar o quadro que compara a diferença entre a análise gráfica e a fundamentalista. Bom, depois do que acabamos de explicar, fica claro que o Warren Buffett é a favor da análise fundamentalista, pois é a estratégia mais adequada para quem quer comprar ações de empresas conhecidas, visando uma valorização de longo prazo com uma carteira concentrada, onde o investidor está olhando mais para os riscos internos da empresa do que para os de mercado, que não podem ser previstos nem controlados. Para ele, jamais deveríamos entrar na Bolsa de Valores como se estivéssemos apostando num cassino, mas sim encarar cada ativo como a compra de uma fazenda, sempre olhando para um futuro distante. Isso torna a análise fundamentalista muito mais coerente com o seu estilo de investir. Hoje, mergulhamos nas ideias que fizeram de Buffett um dos maiores investidores de todos os tempos. Na aula 4, vamos detalhar o seu lado empreendedor, conhecendo a forma como gerencia a Berkshire Hathaway. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!